Galerê, a gente queria saber onde estava o Michel, por onde andava Michel. Vou botar o calção que eu vou ter que tomar banho. Isso aí, Michel, toma banho. Nossa, vai estar um gelo... Quer tomar no Líder, Michel? Surreal. Tá quente lá? Vai, é quente. Olha que eu aceito, hein. Vamos? Vamos? Vai se jantar. Não te atrapalha de nenhum? Não? Se você não quiser, toma aí, Fê. Não, mas por que não? Não, tá gostosa. Vamos fazer uma correnta? Vamos. Tá suja, tá pouquinho. Canto da boca, Fê. Nossa, não aguento mais tomar banho gelado.